Olá minha galera forrozeira, a partir de agora Zézinho no Brasil, gravando seu mais novo CD, volume 18 Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo E sai com sua amiga louca, e diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa, procurar um alívio dos passageiros Beijaram umas quatro, cinco bocas, um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim não teve jeito, aí lembrou de mim não teve jeito Olha, beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é o que é perfeito, você não me espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Eu era, eu era Puxa Zézinho Aí você escolhe a melhor roupa, você arruma o seu cabelo E sai com sua amiga louca, e diz que o bom da vida é ser solteiro Olha, me diz se adiantou alguma coisa, procurar um alívio dos passageiros Beijaram umas quatro, cinco bocas, um beijo que não tem gosto de beijo Olha, beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é o que é perfeito, você não me espera, eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Saber se é o que é perfeito, eu era Baixinho, baixinho, vai Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Eu era, eu era Eu era Gostaria de mandar um alô especial para um dos meus patrocínios, meu compadre negro da prestação Lá de Guriem, Buqueirão e São José dos Ramos Valeu, meu compadre Simbora mais sucesso, Sésinho Puxa, Sésinho Puxa, Sésinho Hoje eu admiti pra mim mesmo Eu tenho um grande vício Pemente para o meu coração, estava cada dia mais difícil Talvez eu seja um pouco sem juízo, talvez eu queira mais do que preciso Mas pensando bem, me diz o mal que tem querer mais de você Gostou de sentir, prova de você, o resto do mundo é quase nada Todo amor, vou me falar, é pouco demais, não se compara A nós dois, 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 e nada se compara Hoje eu admiti pra mim mesmo, eu tenho um grande vício Porque mente para o meu coração, estava cada dia mais difícil Talvez eu seja um pouco sem juízo, talvez eu queira mais do que preciso Mas pensando bem, me diz o mal que tem querer mais de você Gostou de sentir, prova de você, o resto do mundo é quase nada E todo amor, vou me falar, é pouco demais, não se compara A nós dois, a nós dois, a nós dois, e nada se compara A nós dois, a nós dois, a nós dois, e nada se compara Baixinho, baixinho, vai Olha, mais doce sente, prova de você, o resto do mundo é quase nada E todo amor, vou me falar, é pouco demais, não se compara A nós dois, a nós dois, e nada se compara A nós dois, a nós dois, e nada se compara Se compara E nada se compara Gostaria de mandar mais um alô Com calma, fiz tudo direito E despistei, criei um lábito perfeito Saí do trabalho, entrei na sua rua Com aliança e um buque, uma proposta sobre a lua E ao cheiro Eu tive A se entregar A outro alguém Eu chorei Ao pensar que iria te entregar a minha vida E agora não há O porquê Da aliança, dessa lua Meus planos, esse maldito porquê Da aliança, dessa lua Meus planos, esse maldito porquê Da aliança, dessa lua Meus planos, esse maldito Brasil do Brasil Eu planejei tudo com calma, fiz tudo direito E despistei, criei um lábito perfeito Eu saí do trabalho, entrei na sua rua Com aliança e um buque, uma proposta sobre a lua E ao cheiro Eu tive A se entregar A outro alguém Eu chorei Ao pensar que iria te entregar a minha vida E agora não há O porquê Da aliança, dessa lua Meus planos, esse maldito porquê Da aliança, dessa lua Meus planos, esse maldito porquê Baixinho, baixinho Vai, vai Eu chorei Ao pensar que iria te entregar a minha vida E agora não há O porquê Da aliança, dessa lua Meus planos, esse maldito porquê Da aliança, dessa lua Meus planos, esse maldito porquê Da aliança, dessa lua Da aliança, dessa lua Meus planos, esse maldito porquê Desse maldito porquê E essa música que eu fiz especialmente para meus dois filhos Júlia e Mateus Poxa, Zezinho Ela foi e levou O meus dois amor Ela foi e levou O meus dois amor Olha que o tempo vai passar Um dia ela vai lembrar Olha que o tempo vai passar Um dia ela vai lembrar Um dia você vai crescer Papai Papai vai te falar Mateus Papai te ama Oh Júlia Oh Júlia você também Mateus Papai te ama Oh Júlia você também Ela foi e levou O meus dois amor O meus dois amor Olha que o meus dois amor Olha que o tempo vai passar Um dia ela vai lembrar Olha que o tempo vai passar Um dia ela vai lembrar Um dia ela vai lembrar Um dia você vai crescer Papai vai te falar Mateus Papai te ama Oh Júlia você também Mateus Papai te ama Oh Júlia você também Baixinho Vai Mateus Papai te ama Oh Júlia você também Mateus Papai te ama Oh Júlia você também Manda mais um alô especial Para um dos meus padrocínios Meu parceiro Alvinho Boteco do Alvinho Lá em São José dos Ramos Pobreco do Alvinho Poxa Zezinho Sucesso Iê eê eê Iê eê Iê eê Iê eê Mas ficar longe de ti Com amor assim te juro Eu nunca senti Tô tão feliz Se quer saber Já tô pensando Até em casamento Nós dois em um Olha fazendo juramento E vamos nos amar A vida inteira Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado Eu e você Nós dois juntinho Já imagino Nós brincando Com o netinho Por toda a vida Juro que eu irei te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado Eu e você Nós dois juntinho Já imagino Nós brincando Com o netinho Por toda a vida Juro que eu irei te amar Amar, amar Iê eê Iê eê Pra você também Meu amor Iê eê A sua boca tem O gosto da viciante Que me faz tão bem Eu não consigo Mas fica longe de ti O amor assim Te juro Eu nunca senti Tô tão feliz Se quer saber Tá tô pensando Até em casamento Nós dois em um Olha fazendo juramento E vamos nos amar A vida inteira Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado Eu e você Nós dois juntinho Já imagino Nós brincando Com o netinho Por toda a vida Juro que eu irei te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado Eu e você Nós dois juntinho Já imagino Nós brincando Com o netinho Por toda a vida Baixinho, baixinho Daquele jeito Amar, amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado Eu e você Nós dois juntinho Já imagino Nós brincando Com o netinho Por toda a vida Juro que eu irei te amar Amar, amar Iê, iê, iê Zezinho Brasil Volume 18 Pra minha galera Puxa, Zezinho Iê, iê, iê Manda mais um alô aqui especial Para um dos meus patrocínios A minha amiga Tânia Lá na Rocinha Alô Tânia Aquele abraço Simbora mais um Querendo saber Aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Eu não te devo Nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola Não gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Olá minha galera Da Rocinha Aquele abraço Alô Galera do Rio da Superdas Olha porque tá me ligando Querendo saber Aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente Eu não te devo Nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola Não gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu busquinha A minha estrada pra eu andar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Logo eu me apaixonei, senti o amor pela primeira vez Vão te falar coisas para você me deixar Mas eu vou lutar para você e me confiar Eu vou te amar Eu juro que eu vou te amar Eu vou te amar Vão querendo nos separar O que Deus uniu, ninguém vai atrapalhar Te vi Logo eu me apaixonei, senti o amor pela primeira vez Vão te falar Coisas para você me deixar Mas eu vou lutar Para você e me confiar Eu vou te amar Eu juro que eu vou te amar Eu vou te amar Vão querendo nos separar O que Deus uniu, ninguém vai atrapalhar Eu sei que você já sofreu demais Confia em mim, vamos viver em paz Eu vou te amar Eu vou te amar Eu juro que eu vou te amar Eu vou te amar Vão querendo nos separar O que Deus uniu, ninguém vai atrapalhar O que Deus uniu, ninguém vai atrapalhar Eu cuidei de você Eu cuidei de você, tirei o meu amor Mesmo assim você só me enganou E olha como você me deixou Era legal, mas você me traiu Não vem dizer que não, pois meu amigo viu Você com outro cara Na festa da praça Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Eu cuidei de você, tirei o meu amor Mesmo assim você só me enganou E olha como você me deixou Foi um cara legal, mas você me traiu Não vem dizer que não, pois meu amigo viu Você com outro cara Na festa da praça Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo E coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha Baixinho, vai Vai Pensei que era Mas era de Bandida de carteirinha E coração vagabundo Pensei que era só minha Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Zézinho do Brasil Volume 18 Para minha galera Que coração vagabundo Mandar aqui mais um alô especial Para um dos meus patrocinos A minha amiga Bernadette Minha sobrinha Lá em João Pessoa Na minha paraíba Alô Bernadette Que um abraço Fazer aqui mais um sucesso meu Vamos lá E nunca mais eu vou amar A quem quer me machucar Mas o sucesso meu Sucesso do Brasil Volume 18 Para minha galera Vamos lá Eu casei a primeira vez Não deu certo não Casei a segunda vez Na vida tive só decepção Casei a terceira vez E essa foi demais Ela foi embora e me deixou Pensava que Eu ia ficar na pior Ficar na pior Ficar na pior Ela pensava que eu ia ficar na pior Ficar na pior Ficar na pior O jogo virou e hoje eu tô na melhor É, tô na melhor É, tô na melhor O jogo virou e hoje eu tô na melhor Tô na melhor Tô na melhor E nunca mais eu vou amar A quem quer me machucar Ah, 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 ah Puxa Zezinho Eu casei a primeira vez Não deu certo não Casei a segunda vez Na vida tive só decepção Casei a terceira vez E essa foi demais Ela foi embora e me deixou Pensava que eu ia ficar na pior Ficar na pior Ficar na pior Ela pensava que eu ia ficar na pior Ficar na pior Ficar na pior O jogo virou e hoje eu tô na melhor É, tô na melhor Tô na melhor O jogo virou e hoje eu tô na melhor É, tô na melhor Tô na melhor Baixinho, vai, vai Nunca mais eu vou amar, a quem quer me machucar Nunca mais eu vou amar, a quem quer me machucar Poxa Zezinho, mais um sucesso meu, pra minha galera Gostaria de mandar aula aqui especial, para mais um dos meus patrocínios Meu parceiro Gabriel, meu parceiro Nicásio Alô vereador, lá no Rio de Janeiro Essa aqui vai pro meu parceiro Nicásio, pegadão, vamos lá Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai, que me quis assim Desmantelado, me raparigueiro A minha fama, agora espairo Sou conhecido como filho do doutor Foi o papai, que me quis assim Desmantelado, me raparigueiro A minha fama, agora espairo Sou conhecido como filho do doutor Lá onde eu chego, é só farra Noite e dia, no meio da pancaria O doutorzinho estourou Lá onde arrumado, vamos nós topo Do meu lado, sou pré-voz, sou afamado Quando eu chego, tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Poxa, Zezinho Volume 18 pra minha galera Foi o papai, que me quis assim Desmantelado, me raparigueiro A minha fama, agora espairo Sou conhecido como filho do doutor Foi o papai, que me quis assim Desmantelado, me raparigueiro A minha fama, agora espairo Sou conhecido como filho do doutor Lá onde eu chego, é só farra Noite e dia, no meio da pancaria O doutorzinho estourou Todo arrumado, com as topo do meu lado Sou pré-voz, sou afamado Quando eu chego, tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido Baixinho, vai, vai Alô pra mim Alô pra mim Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Puxa, Zezinho Mais um sucesso Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela foi não ser você E ela quase ficou Puxa, Zezinho Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Puxa, Zezinho Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Ela errou Quando o beijo não arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela foi não ser você E ela quase ficou Entre você e eu Eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ir de volta daqui Até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Olha se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Baixinho, baixa minha galera, vai Vai, vai Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele É uma minha e outra dele Olha se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Mais um sucesso Zezinho do Brasil, volume 18 Alô meu amigo Zé Zé Produções e evento Lá em São Sebastião Lagoa de Roça Olha o Zé no patrão Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispensar Tento me dispensar Olhando o celular A metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço Pra que eu possa amar de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu me ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Alô especial para meus primos Anacaju, Segipe Alô Romário Alô Levi Olha o Zé no patrão O meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço Pra que eu possa amar de novo Se em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro É passageiro E eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você De você De você E assim que vai Esse pensamento Meu parceiro Vinícius Lá em Riachão De Bacamata Alô Vinícius Vaqueira Rocha Bora Mazinho Meu parceiro Mazinho Lá no bar Da torre Puxa Zezinho Sou um vaqueiro Raidoso Sou um vaqueiro Sonhador E na garupa Da burrinha Eu vou levando Meu amor Sou um vaqueiro Vaidoso Sou um vaqueiro Sonhador Garupa do cavalo Eu vou levando Meu amor Sou um vaqueiro Vaidoso Sou um vaqueiro Sonhador Vem na garupa Do cavalo Eu vou levando Meu amor Com meu patrão O seu cavalo Está de peito rasgado Tanto morrer no mato Tô sempre apaixonado Mas vou levando A galega Na garupa Do cavalo Mas vou levando Minha galega Na garupa Do cavalo Olha o cavalo Só morreu Porque o boi se soltou E quando abriu A porteira No mato Ele entrou Mas vou levando A galega Que foi meu primeiro amor Mas vou levando Minha galega Que foi meu primeiro amor E eu falei com o fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha Só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra perra, pato e vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra perra, pato e vaqueiro E ele me mandou embora Eu disse Tô indo já Sou um vaqueiro Sou matuco e não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas a galega eu vou levar Porque o senhor não deixou Minha galega eu vou levar Eita vida de vaquegada Eita vida de vaquegada Minha galega Na garupa do cavalo Mas vou levando Minha galega Na garupa do cavalo Olha o cavalo Só correu Depois se soltou Quando abriu a porteira No mato Ele entrou Mas vou levando A galega Que foi o meu primeiro amor Mas vou levando Minha galega Que foi o meu primeiro amor E eu falei Com o fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse Minha filha Só casa Com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra perra, pato e vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra perra, pato e vaqueiro E ele me mandou embora Eu disse Tô indo já Sou um vaqueiro Sou matuco e não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas a galega eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas a galega eu vou levar Vou dar mais um azazinho E na balada Ela bebe E na balada Ela beija Me estuda É de leite Com o cerveja E na balada Ela bebe E na balada Ela beija Me estuda É de leite E vai ficando Piradinha 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 Se liga No jeito A padrezinha Vai ficando Piradinha 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 Se liga No jeito A padrezinha Queridinha Da mamãe A princesinha Do papai Quando sai de casa Só Deus sabe Aonde vai A queridinha Da mamãe A princesinha Do papai Quando sai de casa Só Deus sabe Aonde vai Desce do Brasil Colume 18 Pra minha galera Vem na balada Ela bebe E na balada Ela beija Mistura É de leite Com o cerveja E na balada Ela bebe E na balada Ela beija Mistura É de leite Com o cerveja E vai ficando Piradinha 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 Se liga No jeito A padrezinha Queridinha Da mamãe A princesinha Do papai Quando sai de casa Só Deus sabe Aonde vai A queridinha Da mamãe A princesinha Do papai Quando sai de casa Só Deus sabe Aonde vai Alô pro amigo Cláudio Lá na Bahia Lá no Conde Poxa Zezinha Bota mais uma Minha banda Sou vaqueiro Vaqueiro Brutu despantelado E meu robé Gasta dinheiro Eu sou vaqueiro Vaquejada É minha vida Alô Meu parceiro Márcio Vai se não Um dia Sergipe Alô Mordinho Sou vaqueiro Viciado E vaquejada Gosto de tomar Cachaça Por aí Nesse mundão Sou vaqueiro E quando chega Sexta-feira Estufo logo Minha carteira E começo A dançar A mulherada Me acompanha Porque sabe Eu sou pressão O meu fusquinha Vai meu cavalo E na estrada Meu paredão Sou vaqueiro Vaqueiro Brutu despantelado Meu robé Gasta dinheiro Eu sou vaqueiro Vaquejada É minha vida Sou vaqueiro Vaqueiro Brutu despantelado Meu robé Gasta dinheiro Eu sou vaqueiro Vaquejada É minha vida Poxa Zezinho Foi especial Meu parceiro Jackson Pinheiro Vai em Manaus Valeu Jackson Meu patrão Sou vaqueiro Viciado E vaquejada Gosto de tomar Cachaça Por aí Nesse mundão Sou vaqueiro E quando chega Sexta-feira Estufo logo Minha carteira E começo A dançar A mulherada Me acompanha Porque sabe Que eu sou pressão No meu fusquinha Vai meu cavalo E na estrada Meu paredão Sou vaqueiro Vaqueiro Brutu desmantelado Meu robé Gasta dinheiro Eu sou vaqueiro Vaquejada É minha vida Sou vaqueiro Vaqueiro Brutu desmantelado Meu robé Gasta dinheiro Eu sou vaqueiro Vaquejada É minha vida Alô especial Meu amigo Tonho Vai São José Meu irmão Tonho Alô Tonho Mãe Poeira Bota mais um Zezinho Faz um sucesso Zezinho Faz um sucesso, Zezinho No Brasil Volume 18 Pra minha galera Puxa, Zezinho Amor perturbado Do ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita Que não faz isso comigo Tu és amor Eu te amo demais Você não acredita Que não faz isso comigo Tu és amor Agora eu tô bebendo Tô ouvindo o Pabrio Pensando em você E cada vez apaixonado De cada volta É um recomeço Eu te amo demais Mas eu nunca Eu tô ouvindo o Pabrio Pensando em você E cada vez apaixonado De cada volta É um recomeço Você pensa que não Mas eu nunca Zezinho Brasil Puxa, Zezinho Meu raqueiro No Brasil Amor perturbado Do ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita Não faz isso comigo Tu és amor Da minha vida Amor perturbado Do ciumento Terminou de novo E eu só lamento Eu te amo demais Você não acredita Que não faz isso comigo Tu és amor Da minha vida Agora eu tô bebendo Tô ouvindo o Pabrio Pensando em você E cada vez apaixonado De cada volta É um recomeço Você pensa que não Mas eu nunca Te esqueço Agora eu tô bebendo Tô ouvindo o Pabrio Pensando em você E cada vez apaixonado De cada volta É um recomeço Você pensa que não Mas eu nunca Zézinho do Brasil Puta Zézinho Mais um sucesso Tese do Brasil Você morava no meu coração O tempo todo achava Tava em tuas mãos Vai entrar, sair quando quiser E fazer o que der e vim é Olha, você foi despejada Do meu coração E vai morar no beco Da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo achava O tempo todo achava O tempo todo achava Tá em tuas mãos Vai entrar, sair quando quiser E fazer o que der e vim é Olha, você foi despejada Do meu coração E vai morar no meu coração Na decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Tese do Brasil Bota mais um na minha banda Beleza Todo mundo no Rio E os olhos não vê, tá tranquilo, está de boa, meu coração não sente Então me diz que eu tô aqui no bar, bebendo e chorando Se um me matando, estou me acabando, pensando na gente Se ainda onde a gente fez amor, estava tudo bem e você me deixou De pé, mãos atada estou, porque foi embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar, bebê pra Olha que a dor da saudade que dá, volta vem me cuidar Olha que eu tô bebendo, querendo, vou tá me escutando Eu tô te chamando, gritando seu nome Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz que os olhos vão ver, tá tranquilo, está de boa, meu coração Então me diz que eu tô aqui no bar, bebendo e chorando Se um me matando, estou me acabando, pensando na gente Se ainda onde a gente fez amor, estava tudo bem e você me deixou De pé, mãos atada estou, porque foi embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar, olha bebê pra curar Olha que a dor da saudade que dá, volta vem me cuidar Olha que eu tô sofrendo Olha que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, vou tá me escutando Eu tô te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar no bar, olha bebê pra Olha que a dor da saudade que dá, volta vem me cuidar Olha que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, vou tá me escutando Eu tô te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Mais uma música Mais uma música minha Isso aqui eu fiz especialmente Os homens que adoram a casa das primas Puxa Zezinho, mais um sucesso meu Zezinho do Brasil Eu vou embora, eu vou agora Eu vou pra lá A casa das primas é o meu lugar Tem hora pra acabar Não tem hora pra fechar Tem loura, tem morena, lá o bicho vai pegar Quando eu chego lá Começa a esquentar Eu pego uma lourinha, eu boto logo, é pra quebrar Quando eu chego lá Começa a esquentar Eu pego uma lourinha, eu boto logo, é pra quebrar Eu já virei cliente, é considerado O cabaré das primas, só mais procurado Eu já virei cliente, é considerado O cabaré das primas, só mais o procurado Ô meu amigo, vamos pra lá Se você tá estressado, lá você vai se acalmar Ô meu amigo, vamos pra lá Se você tá estressado, e aí? Eu vou embora, eu vou agora Eu vou pra lá O cabaré das primas é o meu lugar Eu vou embora, eu vou agora Eu vou pra lá Puxa, Zezinho, ô! Sucesso pro Brasil! Zezinho, Brasil, ô! Eu vou embora, eu vou agora Eu vou pra lá O cabaré das primas é o meu lugar Eu vou embora, eu vou agora Eu vou pra lá O cabaré das primas é o meu lugar Não tem hora pra acabar Não tem hora pra fechar Tem loura, tem morena Lá o bicho vai pegar Não tem hora pra acabar Não tem hora pra fechar Não tem loura, tem morena Lá o bicho vai pegar Quando chego lá Começa a esquentar Eu pego uma morena Eu boto logo, é pra quebrar Quando chego lá Começa a esquentar Eu pego uma lourinha Eu boto logo, é pra quebrar Eu já virei cliente, é considerado O cabaré das primas, só mais procurado Eu já virei cliente, é considerado O cabaré das primas, sou mais procurado Procurado, ô meu amigo, volto pra lá Se você tá aí estressado, mas você vai se acalmar Ô meu irmão, volto pra lá Se você tá aí baixinho, vai, vai, vai Errou, embora, errou Embora, errou, agora é que errou pra lá O cabaré, puxa, Zezinho Mais um sucesso meu pra vocês, galera Zezinho do Brasil, composição Meu parceiro Betinho, gravação A qualidade faz a diferença De Curiê para todo o Brasil Bota mais um na minha banda Vem! Vaqueiro do meu Brasil Olha que dá pra ver de nome Tem vaqueira, na poeira só Tem um chicote estrala A mulher pra todo lado Bota em chapéu Tem doura, tem morena Dois olhos, cor de mel O bloco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita, tá aqui bancada Uma luísque, cerveja gelada E o vaqueiro Correndo dentro da pista Seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Olha que dá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira só Tem um chicote estrala A mulher pra todo lado De bota e chapéu Tem doura, tem morena Dois olhos, cor de mel O bloco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita, tá aqui bancada Uma luísque, cerveja gelada E o vaqueiro Correndo dentro da pista Seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão É vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na faixa Derruba o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Dararara Valeu gente Queria agradecer primeiramente a Deus Mais um trabalho realizado Acabei de gravar no CD volume Dezoito Também quero agradecer a cada um de vocês Estão sempre ocupando meu trabalho nas minhas feiras Isso eu devo a cada um de vocês Isso eu devo a cada um de vocês E até meu CD volume Dezenove Se Deus quiser Valeu gente Tchau 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 Tchau